vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamo que vamo galera hein do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez eu dar trazendo mais vídeo pra vocês sejam todos muito ou mais muito bem vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de GTA 5 aonde estou trazendo esse glitch aqui bacana pra caramba como vocês estão vendo estou pilotando aqui com a rpg na mão que dá pra fazer com qualquer arma e é muito fácil de fazer muito foda muito bacana e dá pra você tirar aí um pouquinho na sessão legal que é tirar um pouco é de fazer uma graça fazer uma brincadeira ficar tranquilo aí com seus amigos e também achei bem bacana fazer isso como é que a gente faz esse glitch vou ensinar pra vocês aqui agora certo você vai precisar escolher a ficar em primeira pessoa escolher a arma apertar duas vezes o l3 pra apontar pra alguém aqui ó como vocês estão vendo eu estou apontando aqui pra alguém chega aqui aperta o triângulo e segura para roubar o carro do npc roubando o carro do npc tcharam já está pronto aqui agora estou aqui com a mini gun certo naquele belo rolê e a irmã ali ó aparecendo na mão muito fodamente tá ligado e aí se você apertar pra trocar de arma que nem eu fiz burro bagulho vai sair então vamos fazer aqui de novo agora vamos escolher outra arma vamos aqui com esse lança granada você a ponto dele para o cara para o carro de trás o ponto dedo por o mesmo volta aqui fila da mãe e aí já era bacaninha aperta triângulo ele vai colocar o lança-mísseis na mão ali ó já vai ficar com lança-mísseis a polícia da vida na bota então mano é muito louco tá ligado de pilotar dá pra fazer também se não me engano ele morro tenta achar uma moto aqui o que dá pra fazer certo lembrando que tem que ser veículos da rua o lado está na polícia vou achar uma moto já volto com vocês bom galera voltei aqui simplesmente não tem não achei nenhuma moto certo mas se você for ver aqui dá pra você mudar a câmera sem problema nenhum e o cara continua ali dando uma pilotada com a minigã na mão tá certo então é muito louco é um fone glitch aí um grande zoeiro para você apenas zoar na sala ou conhecer todos os bugs a qual o gta e nos proporciona então se você gostou não esquece de deixar o seu like se você gostou mais ainda favorito de esse vídeo na receita do canal gostei do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando os vídeos de vocês para nós estão todas na descrição o pau a moto aqui não esquece de adicionar que você não pode perder o conteúdo também as peixes de gta a qual faço parte certo então vamos lá cadê apontou o dedo tomou a moto do cara e vamos ver a mulher pilotando a moto aqui ó com a minigã na mão agora ficou mais bonita ainda caiu muito louco então era basicamente isso valeu galera até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bônus gostosos e gordas continue com o resto da gameplay e eu fui e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal